Big Brother Brasil Vocês acharam mesmo que eu não ia falar sobre BBB nesse canal? Então vocês se equivocaram porque eu vou falar e muito Principalmente agora que a senhorita Lumena autorizou Ai, porque o Big Bosta Brasil Ai, porque eu não sei como vocês veem graça nisso Maluco, tu não consegue ver graça em Big Brother? A gente tem a porra do Zé Pequeno na casa, velho Se a gente fizer um crossover, a gente consegue até o Capitão Nascimento Não, porque eu prefiro ler um livro Ah, vai te catar, irmão Tu tá lendo livro de autoajuda Tu lê livro de corte menor Tu quer aprender alguma coisa de verdade? Quer descobrir, sei lá, como as grandes nações entraram em guerra? Assiste Big Brother Se cada um dali fosse uma nação diferente, um país diferente A Terceira Guerra Mundial partiria dali E tá fácil falar de país, até porque a gente tem a porra da Eslovênia A gente tem uma mina lá que se chama Eslovênia Imagina ela dentro da casa falando da família Não, porque saudade da minha irmã, Macedônia Ai, como eu queria ver minha mãe a antiga Iugoslávia E tem aquela cantora de sertanejo, né, a Nayara Azevedo Que conseguiu provar pra gente que Big Brother é que nem aplicativo de Uber Tu mal chega no negócio e opa, cancelou Mas eu super entendo, até porque Deus perdoou 70 vezes 7 E não 70 vezes 17 Então acho que fica explícito aí, né, porque a galera tem um sertanojo dela Música 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 Música